A figura a seguir mostra um hexágono regular ABCDEF e um pentágono regular BCIHG. Determine a medida em graus do ângulo BAG. Você pode querer utilizar que cada ângulo interno do polígono regular de N lados tem medida N-2 vezes 180 dividido por N. Então a pergunta que a gente vai ter que responder nessa questão é qual é a medida do ângulo BAG, ou seja, a medida desse triângulo aqui, desse ângulo A, desse triângulo ABG. E o que a gente sabe? A gente sabe que em azul a gente tem um hexágono regular e em vermelho um pentágono regular. Ou seja, o que significa isso? Significa que se esse lado aqui BC, por exemplo, mede L, tem medida L, então todos os lados aqui do hexágono regular tem a mesma medida, isso que significa ser regular, e o mesmo vale para o pentágono. Se esse lado aqui do pentágono mede L, como ele é regular, todos os lados tem a mesma medida. Aí nota o que a gente pode concluir daqui. Como eles têm aqui o lado BC em comum com essa medida L, então a gente conclui aqui que a medida dos lados do pentágono são todos iguais às medidas dos lados do hexágono, e portanto no nosso triângulo aqui, ABG, ele tem dois lados com a mesma medida, dois lados com a medida L. Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Portanto, esses ângulos da base aqui vão ter a mesma medida. O ângulo em A, que a gente quer calcular, e esse ângulo em G, vão ter ambos a mesma medida. Então a nossa estratégia para resolver esse problema vai ser a seguinte, a gente vai olhar aqui para os ângulos em B, e a gente vai calcular o ângulo desse hexágono regular aqui em B, aí o ângulo desse pentágono, porque ele deu aqui para a gente a fórmula, como calcular o ângulo interno de qualquer polígono regular. Então a gente vai poder aplicar essa fórmula para calcular esses dois ângulos. E o ângulo aqui do nosso triângulo é o que faltar para 360 quando a gente somar aqui. Ou seja, esses três ângulos aqui, a gente sabe que quando somar eles vai dar 360, porque dá uma volta completa ao redor do ponto B. Mas então, se no hexágono aqui, um hexágono é uma figura de seis lados, como que vai ficar a fórmula aqui para o ângulo interno do hexágono? Nosso N vai ser 6, porque ele tem seis lados, então o ângulo interno do hexágono vai medir quanto? Se aplicar a fórmula ali, no lugar de N a gente coloca 6, então fica 6 menos 2, vezes 180 graus, dividido pelo número de lados, que é 6. Então nota que a gente tem 180 dividido por 6, que dá 30, e aí 4 vezes 30. Então esse ângulo aqui do hexágono regular mede 120, o ângulo interno do hexágono regular. Agora quanto que vale essa mesma conta, só que para o pentágono? Então o pentágono tem cinco lados, então o nosso N tem que ser substituído ali por 5. Então a gente vai ficar com 5 menos 2, multiplicado por 180 graus, dividido por 5, que é o número de lados do pentágono. Então quanto que vai dar isso? Agora 180 dividido por 5 dá 36, então a gente vai ficar com 3 vezes o ângulo de 36 graus, e isso aqui dá 2 vezes 36 é 72, e 3 vezes 36 vai dar 108. Então o ângulo interno aqui do pentágono regular é igual a 108 graus. Então a gente descobre que tem um ângulo de 120 graus e um ângulo de 108 graus. Agora quanto que vai valer o ângulo do triângulo? se a gente sabe que a soma desses três ângulos tem que dar 360. A medida do ângulo ABG, então é o ângulo ABG, tem que ser igual a 360 graus, que é uma volta completa, menos o ângulo de 120 do hexágono, menos o ângulo de 108 do pentágono. Então isso aqui é igual, 360 menos 120 dá 240, então 240 graus menos 108. 240 menos 108 vai dar 232 menos 100, 132. Então o ângulo do triângulo aqui mede 132 graus. E agora falta a gente concluir, a gente tem que concluir qual é a medida do ângulo B, A, G. E a gente sabe que o triângulo ali é isósceles, e além disso a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então como eu falei, a medida dos ângulos aqui da base é a mesma. Então se o B, A, G mede alfa, o outro ângulo aqui na base mede alfa. E aí a gente tem a soma dos ângulos internos desse triângulo, como alfa mais alfa, os dois ângulos da base, mais 132. E isso tem que dar 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos do triângulo B, A, G. Então a gente tem 2alfa igual a 180 menos 132. Logo a gente conclui o que? Conclui que alfa vai ser 180 menos 132, que dá 48, dividido por 2. E 48 dividido por 2 dá 24. Então a gente conclui que os ângulos aqui da base, ambos medem 24 graus. E o ângulo que a gente queria saber era o B, A, G, que é um desses ângulos da base. E portanto a resposta correta é a letra C, 24 graus.